Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss e galera o seguinte, estamos aqui com mais um jogo de terror Dessa vez um jogo de terror que já tem um bom tempo que tá rolando por aí cara, mas só agora que eu fiquei sabendo dele E achei sensacional a proposta do jogo, achei muito da hora, ainda mais por eu ser um grande fã dos seus desenhos animados cara Na minha adolescência, até agora mesmo, ainda assisto muito quando eu tenho tempo Jovens, hoje eu trago aqui para vocês, Eggs for Bast, o jogo dos Simpsons cara Mano, sensacional, porque até então, do que eu lembro de jogos dos Simpsons, são tudo muito ruins Na verdade são muito ruins os jogos, pelo menos que eu joguei lá do Super Nintendo Nossa cara, eu tinha um jogo dos Simpsons no Super Nintendo que era passar raiva cara, era só passar raiva O jogo era extremamente difícil, mas hoje jovens, estamos aqui com essa fã game Que já é desde 2018, se eu não me engano, muita gente já jogou, mas eu só conheci agora E hoje vamos dar início aqui a Eggs for Bast, vamos lá saber como é que é o jogo Mas desde já, eu sempre peço aí, que se possível, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum dos vídeos que são feitos aqui no canal E confira também meu segundo canal, lá onde eu posto gameplays diários de vários jogos em lançamento E conteúdo sobre Brawl Stars e Free Fire também, você encontra no meu segundo canal O link está na descrição do vídeo, bora lá pessoal, vamos começar aqui, Eggs for Bart, vamos lá E começou galera, estamos aqui dentro do jogo, bora lá Eu preciso que não sei o que, ele está falando que precisa dos ovos deles aí O Bart fez isso aí, estamos olhando aqui pela janela, não tem nada Olha só que chuvona cara, que chuvona sensacional mano Pera aí, quem está andando dentro da casa aqui mano, o que é isso? Procurando por, deve ser Ah, a gente está procurando os ovos que podem estar em qualquer cômodo da casa Sensacional cara Muito escuro o jogo hein cara, muito escuro Procurando aqui também O que é que? Ah, eu acho que é a Madi né cara, é ela mesmo Encapetadíssima cara, olha os olhos vermelhos dela, vai procura aí meu querido Achei um ovo hein, achei um ovo mano Procura aqui na cozinha, no fogão Ah, ovos, deve ter ovos aqui, tem 6 ovos, não deve ser tão difícil encontrar 6 ovos dentro de uma casa dessa né cara Se você procurar na cozinha daqui de casa, você vai encontrar no mínimo 30 ovos Fácil, fácil No primeiro andar, tem o que? Ó o capeta aqui, vindo do céu Tá, vamos com calma Vamos olhando O bar está aqui, deixa eu ver se ele faz alguma coisa Eu não sei se é melhor vir aqui por baixo Logo, ou se devo ir na parte de cima Procurar aqui na Lareira Encontrei um aqui, não sei se é padrão Toda vida ter um aqui Deixa o capeta ir Pro outro lado, deixa o capeta ir pra cozinha Certo, vamos olhar aqui na escrivaninha Aqui não tem nada Onde foi que eu encontrei o segundo ovo naquela hora? Se é que eu peguei um segundo ovo Não sei se foi no fogão Ou se foi nessas mesinhas aqui Não temos nada aqui hein Ah, tem um aqui, show Fogão será que tem, velho? Cara, o jogo é muito escuro Muito escuro Tem que ter um na geladeira Exatamente, ó Na geladeira tem aqui É garantido, cara Nada O que é isso? A janela Vamos pro outro ano aqui Cara, ela tá no primeiro andar hein, gente Ela tá passando por umas portas Dá só pra escutar ela abrindo porta E fechando porta aí, cara Não sei se eu acho isso muito legal hein Olha Eu tô assustado, mano Eu tô assustado, velho A Marge tá lá em cima Eu vou dar de cara com ela, velho Em alguma esquina dessa Eu tô até prevendo, velho Olha, várias fotos do pessoal aqui, ó Fala, meu Deus Faz que a mulher tá aqui Cadê ela, meu Deus? Cara, ela tá aqui do meu lado, mano Eu acho que o jogo bugou O jogo bugou Olha aí Tenho certeza que Hã? Meu Deus do céu Ela tá correndo, velho Ela tá correndo Mas eu não sei onde é que tá ela, mano Sobe aí, velho Eu acho que ela tá lá embaixo, mano Eu acho que ela tá lá embaixo, velho Eu tenho quase certeza que ela tá lá embaixo me procurando Ai, ela tá aqui Ai, meu Deus Ah, velho Tá, vamos com calma aqui agora, velho Vamos tentar Vamos logo começar pelo primeiro andar, velho Vamos aqui no primeiro andar Explorar Vamos procurar nesses quartos aqui Ó, já achei o primeiro ovo, velho Achei o primeiro ovo, mano O segundo também, cara Que sorte, hein Calma Muita calma aqui Hum Nada é que isso aqui Cara, aqui em cima é apertado Se ela vier correndo Não tem o que fazer não, velho Tem nada aqui na mesinha do computador Tem um beço aqui Ah, deve ser da Meg Esse quarto ali é da Meg Esse daqui Claramente deve ser o quarto Da Lisa Encontrei um ovo na mesinha da Lisa Ah, e o capeta veio atrás de mim, cara Não dá E lá, vamos começando tudo de novo aqui, velho Vamos lá por cima Cara Então, eu tenho que procurar muito rápido aqui em cima Porque se ela chegar Eu tenho que Não tem como fugir, cara Como é que eu faço pra fugir, mano? Não Não, não era aqui Peraí, mano Era no quarto da Lisa Não era que tava aquele ovo Era aqui? Era aqui É aqui mesmo Não É aleatório, cara Os ovos são aleatórios Eles podem estar em qualquer lugar da casa Isso aí complica, viu? Randômico Cadê o capeta? Nossa O Homer Pulou lá da escada, cara Sensacional Tá, o andar da areia Ainda continua lá Nesses livros aqui também não tem nada Aqui Aqui tem um, hein Só faltam mais dois, cara Só mais dois e a gente termina, hein Lembrando que esse jogo Tem vários capítulos Se eu não me engano São três capítulos E essa primeira parte A gente tem que coletar Seis partes E parece que cada capítulo Você tem que coletar Vinte e quatro ovos Pra poder Vai sair da casa agora Vamos sair da casa, Neo Música empolgante É envolvente demais Essa musiquinha, cara Vamos lá, mano Vamos lá O que que é isso aqui, cara? Certo A gente tá naquele mercadinho Lá dentro do jogo Do desenho Eu me esqueço Abu Se eu não me engano É o É Abu, né O nome do Do carinha lá Do mercadinho Cara, é muito escuro o jogo É muito escuro, meu Tá, calma Muita calma nessa hora O que que eu tenho que fazer aqui, cara? O que é que eu tenho que fazer aqui, mano? Peraí Tem algo aqui Tem sangue aqui no chão, né? Que que é isso? Isso é o dono do mercado morto Ou é eu? Agora eu não sei NOOOOO Bom, galera Chegamos então ao final da primeira parte de Eggs for Bart Se vocês gostarem do jogo Eu trago mais outros capítulos aqui para a gente ver Temos três capítulos Em cada capítulo a gente pode coletar até 24 ovos Dividido em seis ovos para cada parte Ô louco, cara É muita coisa E parece que o desafio vai aumentando E vai aparecendo outros personagens do jogo Ou do desenho animado Para nos perturbar Como a Lisa O Bart vai aparecer A bebezinha também Que é a Maggie Elas vão aparecer E em outros capítulos Eu sei que vai aparecer Outros personagens Do desenho animado Mas galera É o seguinte Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar o seu gostei E se inscrever no canal Confere também meu segundo canal O link está na descrição desse vídeo Lá você vai encontrar outros jogos também Principalmente lançamentos E Brawl Stars Você vai encontrar muita coisa lá Beleza, pessoal? Show de bola Eu vou ficando por aqui Forte abraço Cada um de vocês Valeu! Falou! Tchau!